Uma coisa é fato, o mundo digital está cada vez mais concorrido, apresentando diversos conteúdos que disputam nossa atenção. Diante desse cenário, como podemos nos diferenciar de forma criativa e inovadora? A solução para isso tem nome, vídeos animados. É isso mesmo, os vídeos animados, além de mais interessantes que uma apresentação de PowerPoint, são um excelente recurso para engajar com a audiência. Até porque, nos dias de hoje, as pessoas consomem vídeos online todos os dias. Dessa forma, eles se tornam aliados para aumentar o alcance das empresas. Aqui no Estúdio Animadíssimos, damos vida às ideias dos nossos clientes, produzindo animações personalizadas para cada um deles. E essas animações possuem características específicas, que variam de acordo com o formato escolhido. A seguir, conheça os tipos de vídeos animados que produzimos e saiba qual é o estilo mais adequado para o seu projeto. O Whiteboard, também conhecido como Draw My Business, é uma técnica que utiliza a animação de ilustrações sobre um fundo branco. Em outras palavras, os desenhos vão surgindo na tela conforme a narrativa se desenvolve, sendo um formato de vídeo altamente personalizável. É uma forma lúdica de prender a atenção do espectador, facilitando o entendimento dos mais complexos assuntos. Imagine que o Whiteboard é como uma lousa de uma sala de aula. O professor usa essa lousa para destacar o que está sendo ensinado, podendo dar exemplos concretos para os seus alunos. Importante destacar que nesse estilo de animação, as imagens são estáticas, ou seja, um personagem não irá levantar os braços ou mexer os olhos, por exemplo. O ritmo dinâmico é criado a partir da produção dos desenhos e colorização dos elementos. E acredite, o efeito é muito interessante. O Motion Graphics é carinhosamente apelidado de Design em Movimento, e esse apelido não é à toa. Isso porque a técnica de Motion utiliza recursos gráficos como ícones, linhas, formas, cores e mapas, criando um efeito visual positivo e de fácil assimilação. Nesse tipo de animação, os elementos que surgem na imagem conseguem se movimentar, ou seja, é possível fazer um veículo andar em uma estrada, por exemplo. E o funcionamento é muito simples. Os desenhos ganham vida e movem-se na tela, à medida que a locução vai sendo narrada, de forma dinâmica e sincronizada. Mais do que deixar as coisas bonitas, o Motion Graphics é uma solução eficaz para comunicar ideias por meio de imagens, a combinação perfeita de arte e tecnologia. Um vídeo híbrido, como o nome sugere, é a mistura dos formatos de produção. A característica mais marcante de um híbrido é a presença de um personagem apresentador e, para isso, utilizamos a técnica de Rigging. Em resumo, o Rigging é a animação do esqueleto do personagem, ou seja, essa técnica permite que o apresentador fale e faça movimentos mais elaborados. Para esse tipo de projeto, você deverá escolher qual será a base do seu vídeo, Whiteboard ou Motion Graphics. Junto disso, teremos um personagem que irá apresentar a narrativa e fazer as devidas intervenções. Caso a sua empresa já tenha um mascote definido, você pode enviar o arquivo vetorizado para ser animado. Ou então, se preferir, utilizar um personagem genérico do nosso cardápio. Nossa equipe também pode criar um mascote do zero para o seu vídeo. Neste caso, você receberá um briefing para nos contar um pouco do que espera dele. Ah, importante lembrar que o personagem será desenhado no traço escolhido para o vídeo, ok? Dessa forma, mantemos a caracterização do formato. Agora, se o que você precisa é de um vídeo diferente e personalizado, sem crise, viu? Nós também realizamos projetos especiais. Para saber mais detalhes, agende uma conversa com nossa equipe comercial e conte um pouquinho sobre o vídeo que deseja realizar. E lembre-se, seja qual for a sua escolha, a animação é uma das melhores formas de produzir um vídeo explicativo sobre um produto, serviço ou empresa. Portanto, conte com o estúdio animadíssimos e dê vida aos seus projetos!